Vereadores, servidores municipais, presidentes de associações de bairros, além de outras lideranças de Campo Mourão e região, participaram do terceiro encontro sobre poder local e sociedade organizada. O evento foi organizado pela UVPAR, a União dos Vereadores do Paraná, em parceria com a ACAM 12. O objetivo principal é integrar o poder com a comunidade, para que haja mais espaço para o diálogo. Nós queremos discutir com a sociedade de uma forma geral e para isso nós convidamos todos os presidentes desses segmentos para que possamos traçar uma linha de trabalho, de cobrança e dar a posição e instruí-los para que eles possam participar efetivamente das sessões das câmaras, porque lá acontece todo o processo legislativo e administrativo do município. Segundo o presidente da ACAM 12, Alexandre Donato, a população desconhece o trabalho dos vereadores, o que dificulta a fiscalização e o diálogo. 90% da população hoje não sabe o que o vereador está fazendo e quase sempre não lembra para quem votou na última eleição. O evento vem sendo realizado em todo o Paraná. Durante o encontro são proferidas palestras e segundo o presidente da UVPAR, o primeiro passo rumo à integração já foi dado. No Paraná já estamos na sexta reunião fazendo em todo o estado do Paraná. estamos colocando aos nossos vereadores e a esses segmentos organizados da sociedade das suas responsabilidades e com certeza temos nos últimos nove eventos que faremos em determinadas partes do estado, nós cumpriremos essa missão. Obrigado. Obrigado.